Otacílio Gonçalves Tomé, carinhosamente conhecido como Tatá Tomé, foi um homem de vanguarda, visionário. Se casou com Amália Darcy Gonçalves Tomé e o casal teve três filhos, João Antônio Gonçalves Tomé, Ana Cristina Gonçalves Tomé e Simone Gonçalves Tomé. É, meu pai, ele ficou dois anos na prefeitura, mas eu acho que ele ajudou mais quando estava fora. Ele pôde fazer mais, trouxe a faculdade, ajudou bastante, depois doou a faculdade e a gente continua ajudando lá sempre que pode, sempre que pede a gente, a gente continua. Esse legado que ele deixou, esse negócio de ajudar o próximo, de ajudar as pessoas, de pensar na cidade, na região, isso tudo ele passou para muitas pessoas e muitos estão seguindo esse caminho. João Tomé falou da emoção de toda a família com a homenagem. Muito, muito emocionado, a família toda está, é uma gratidão, né? Uma gratidão que a gente tem com o povo de Piuí, com os envolvidos. E eu falo agora com a filha do Sr. Otacílio Gonçalves Tomé, Tatá Tomé, Aninha. Aninha, nos fale da emoção de mais um prédio, homenageando aí o seu pai. Eu não tenho o que falar, né? Eu fico muito agradecida, fico muito assim, lisojada mesmo por mais esse presente, né, para ele. E uma das coisas mais importantes da cidade, que era o fórum, né, e hoje é o centro administrativo. Então, estou assim, muito feliz e muito agradecida. Formado em engenharia, Tatá Tomé fundou em Belo Horizonte uma das mais renomadas empresas do ramo de estradas e sinalização de trânsito. Seu espírito empreendedor o transformou em um dos maiores empresários de Minas Gerais e ele se transformou em um elo entre o governo do estado e a cidade de Piuí. Piuí hoje tem um desenvolvimento muito grande, devendo, em muito, a tudo que o Tratá representou. Ele que trabalhou com muito carinho por Piuí, ele que realmente, com a pessoa que nós podemos dizer, que amou Piuí. Dentre tantas conquistas para Piuí, a que mais se destacou foi a implantação da faculdade do Alto São Francisco de Piuí e da sede própria da faculdade, arcando com todos os custos e depois doando o terreno para onde hoje é o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, o IFMG Campus Piuí. Em 2009, Tata Tomé foi cofundador da maior rádio e hoje rádio e TV de Piuí e região, Onda Oeste. Grande virtude do Tata Tomé, sempre fui um piuiense de coração e um colaborador de Piuí. Quando prefeito, eu fui secretário de saúde dele, sou até suspeito em falar. Começou a iniciação dos PSF, montou um programa de doação de prótese para dentista, comprou a Casa da Cultura, melhorou a sede do SAI, construiu a sede nova e várias outras obras que o pessoal da população conhece. Sonhava numa faculdade, montou a FASP, né, particular, universidade particular, que depois ele doou essa faculdade para o MEC transformar na Universidade Federal, né. Para você ter uma noção de coração do Tata Tomé e da Amália, que era sócia deles na firma, fizeram a doação para o governo federal da faculdade de Piuí, uma obra de mais de 3 mil metros de construção, com um terreno anexo numa área nobre de mais de 26 mil metros. É uma obra que no mínimo vale 20 milhões, doado do patrimônio particular dele para o benefício de Piuí e região. Aquela humildade, aquela presença que ele tinha de querer ajudar todo mundo, e marcou a história e deixou um legado muito importante aqui para nós, para todo cidadão piuiense, para todos os seres humanos. Uma pessoa humilde, de um coração muito grande. Em mais uma homenagem ao legado de um homem que tanto fez por Piuí, o novo Centro Administrativo da Prefeitura Municipal, ganhou o nome de Prefeito Otacílio Gonçalves Tomé Tatá Tomé. Aqui funcionará diversas repartições da administração municipal. Nós ainda colocaremos aqui toda a acessibilidade do prédio, vai vir uma plataforma elevatória, um elevador na parte lateral, para garantir a acessibilidade das pessoas para o segundo andar. Aqui ainda vai funcionar um serviço que está em fase final de ajustes, que é da Receita Federal. Então, o posto avançado da Receita Federal, isso é inédito na história de Piuí, até porque todas as pessoas que precisam de alguma coisa na Receita Federal têm que se deslocar até Formiga. E também nesse local, o Tribunal Regional do Trabalho, que a sua mudança está programada para acontecer agora em julho, onde é o período de férias desse tribunal, eles vão aproveitar e fazer a sua mudança. Mas já funciona aqui, Secretaria de Assistência Social, o CINE, o PROCON. Então, vários departamentos da Prefeitura funcionando nessa localidade. O funcionamento da OAB também continua aqui, uma questão jurídica. Tribunal Regional do Trabalho, a AF também vai vir para cá. Então, essa é a nossa intenção. Nós pretendemos, já conseguimos reduzir alguns aluguéis, mas com a efetivação de todos esses serviços, nós iremos reduzir em torno de R$ 12 a R$ 13 mil por mês de aluguel, e isso vai ser revertido para a nossa população. E acho que o prefeito Paulo foi muito feliz na escolha do nome do Tatatumé para homenagear aqui nesse prédio. É um prédio já cinquentenário, que serviu a população durante todas essas décadas como fórum. E hoje, aqui no centro da cidade, vai ser muito útil para a Prefeitura. E essa parceria Estado-Prefeitura sempre existiu, sempre vai existir, e ela é muito boa. Quando a Prefeitura precisa, o Estado ajuda. Quando o Estado precisa, a Prefeitura ajuda. Então, é assim que o progresso vem. E esse centro administrativo, que foi a sede do Poder Justiciário dessa comarca, hoje está sendo muito bem utilizado pelo prefeito, Dr. Paulo, e pela sua equipe. E a gente só tem que agradecer a presença de todos e saudar a todos os piuiense, porque esse é um presente que a população está dando para Piuí, que é essa homenagem a um homem que tanto fez para a nossa cidade. E aí